E outros que a gente pode inventar ao longo do mundo Outros temas que a gente pode inventar E se você está chegando agora, se inscreve no canal Se você não é inscrito, a gente está vindo do outro canal Seja bem-vindo, se inscreve aí agora Clique aqui, está na paradinha vermelha escrito Se inscrever, clica aí, inscreve Agora eu volto para o vídeo Estamos com uma meta de 30 mil esse ano, gente Nos ajudem a chegar por favor Expectativa, amor Expectativa, amor Expectativa de chegar a 30 mil Expectativa de chegar a 30 mil Nosso Instagram está passando aí na terra A gente já está falando demais Não, 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 não O Instagram está aí na tela Então, bora para o vídeo A gente vai calar porque eu tenho que ir para calar Ai, eu estou morrendo Eu estou amando Hoje 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 Truly Ô Não, eu acho que eu te amo E alguém pra todo mundo ouvir Mas você é meu mundo Amor, pega a mensagem que eu vou te mandar aí no ar Ah, tô ocupado aqui vendo a tua história Vendo o que? Ah, tem um negócio aqui no Google Vendo o que? Esses pés aí em cima de mim Nossa, você achou que eu ia falar Credo Não, não, tá calor Tô suando já Tira o meu chlé Não, credo, para Nossa, você é muito chato, vai lá Dá sossego Não, dá sossego, é o dia inteiro Não, não, tá fora Ai, ai Vai filmar aqui de Down Ver a minha namorada Final de semana Que caprichar, né, cara Pra encontrar ela Na hora No hora eu tô voando Já tá quase na hora Vai filmar bem rápido Porque senão Eu chego uma atrasada Tem que caprichar Ficar Bem Daquele jeito Vou ficar Perfume Perfumezinho aqui de boa Agora eu vou me arrumar, né Pra encontrar aquele boy Não sei se eu vou com uma maquiagem muito pesada Ou muito Assim, como quem não se maquiou Ou não sei se eu vou muito carregada Vamos passar um pó mesmo Só pra Deixar o rosto brilhando Não sei se eu vou com um batom que chama muita atenção Aquele batom que ele falou Uau Que bom Ficar uma atrasada de beijar Ai, acho que tá bom assim Será que tá bom? Será que não tá? Será que eu não esqueci nada? Acho que tá bom assim Vamos ver o áudio Antes que ele estorta Já chegou E aí, amor Saudade Que eu tava de você Amor, já tô me arrumando Já, já Já vou sair Só tomar um banho aqui Já tô indo E aí Ah, aqui Tomar banho nada Proza, hein Mais ou menos Vou lá encontrar É, tô na hora Já Tomar banho Proza, hein Ah, você tá Ah Vou pegar uma foda Não, você já tá quase na hora dele chegar Meu Deus Ai, eu até ia me arrumar, né Desculpa Não, tá meio que caderno Ah, mas ele não vai lhe perceber, né Acho que ele não vai lhe perceber, né Não, você deixa aí, mas Ele já vai quase chegar Não, você já chegou? E aí, amor Bom, este foi o nosso vídeo A gente, sério, espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente Não esqueça de deixar o like Com muita serenidade Com muito amor Muito bem Se você se identificou Não esqueça de comentar aí Comente aí Que é muito importante A gente interagir com vocês Responder os comentários aí de vocês Tá aí